O programa a seguir é livre para todos os públicos. Finalmente chegamos, finalmente. Nossa, eu não sei o que deu mais trabalho, se foi subir aqui ou se foi carregar todos esses itens pesados. Eu acho que foi os dois, porque a mochila nas costas e subir ao mesmo tempo. Deu muito trabalho, mas conseguimos trazer tudo. Olha, 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 vamos fazer o seguinte, vamos começar a construir, porque você sabe muito bem o que acontece às três horas da manhã. O que acontece às três da manhã? Ah, o bicho papal vai te pegar, gente. Não, não, coloca aqui uma mesa de trabalho. Eu quero uma mesa de trabalho. Coloca, coloca, você quer essa mesa de trabalho? Você trouxe ela? Não. E agora? Faz aí com as madeiras. Enquanto isso, eu já vou colocando aqui a nossa base. Tá, então eu vou fazendo aqui a minha armadura. Ai, não, 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 espera. Ó, eu tô fazendo armadura aqui, tá bom? Tá, vai fazendo aí, que eu já estou colocando aqui, ó. Porque a base vai ser suspensa na montanha. Você vai querer armadura de diamante? Eu vou querer armadura de diamante, eu vou querer todas as ferramentas. Você faz também as ferramentas? Tá, tô fazendo aqui, ó. Tô fazendo aqui, pronto. Pega aqui, ó. Olha, o chão da nossa base vai ser de vidro. De vidro? É sério? É. Aqui. Agora é só fechar pra cá. Vou fechar aqui. Assim. Nossa, essa base aqui vai ficar a melhor base do mundo. A melhor base do universo, do planeta Terra. De toda a estratosfera, de todo o... De todo o universo do mundo. Ah, você pegou os itens? Peguei tudinho aqui. Agora eu só vou ligar as duas. E o chão vai ser de vidro, não esqueça. Vai ser de vidro pra gente poder ver tudo o que acontece lá embaixo. E sabe o que é bom da gente ter vindo aqui em cima? O quê? É porque o bicho papão, ele não vai conseguir alcançar a gente. É verdade, porque o bicho papão vive nas florestas. E aqui não tem floresta, só lá embaixo. É, eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta que não vai vir nenhum bicho papão. Nenhumzinho, eu tenho certeza. Essa noite eu posso dormir tranquilo, sem nenhum medo, porque nada de bicho papão nem existe. Eu tô sem medo nenhum. Eu sei que ele não vai aparecer, ele não vai ter coragem. É, ele nunca teria essa coragem de enfrentar a gente numa base de diamante. Pra começar aí, né? Pra começar aí. Não quinha, não quinha. Esse chão aqui vai ficar muito bonito, porque é um chão que a gente consegue observar tudo que acontece lá embaixo da montanha. E é verdade, é verdade. Vai ser na casa toda, né? Vai ser na casa toda. Aqui vai ter a parede, ó. Com o teto já. Eu não consigo colocar blocos ali, por quê? Aqui. Eu não sei, por quê? É. Ah, eu tive uma ideia então. Vai ser desse jeito aqui, ó. Assim. Ó, é, vou ter que tirar o baú dali. Tirar o baú? É. Ah, por causa do chão, né? Não, então tira. Aqui que eu já vou fazendo essa parte. Nossa, isso aqui tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. Ai, tem um modinho, tem jogado. Não, tem que pegar tudo agora. Ai, eu consegui. Consegui pegar todos os diamantes. Coloca o baú, coloca o baú. Ah, aqui, ó. Vou colocar. E onde que vai ser a entrada? Pode ser aqui, ó. A entrada pode ser aí. Eu tenho as portas aqui, sabia? Então, já vai colocando as portas. Onde pode ser a entrada? A entrada pode ser aí, ó. Do lado do baú. Ah, tá. Então tá bom. É bom ter várias, duas entradas, eu acho. É, eu vou colocar uma porta aqui. E vou colocar também uma porta aqui. Ó, eu já estou fazendo a parte do telhado, hein? Nossa, você tá fazendo tudo isso mesmo? É, claro. Essa daqui vai ser a melhor base de diamante que existiu no mundo. Ela tem que ser muito protegida, né? É por isso que é de diamante. Porque é resistente contra bicho papão. É mesmo? Nossa, isso vai ser muito legal. Aqui, ó, prontinho. Uma, duas paredes já estão prontas, hein? Duas? Aham, é. Tudo isso? Tá achando que aqui a gente não constrói? Constroímos sim. Então você é construtor? Sou eu e você. São os melhores construtores. Uhul! Isso é verdade. Olha, eu tô colocando blocos aqui, viu? Tá, eu tô colocando mais um aqui. Ah, eu não consigo pôr. Não. Você tá ouvindo toda essa ventania? Eu tô. Eu que não quero. Fecha logo essas paredes porque eu não quero vento aqui de noite. Uhul! É verdade. Olha, você sabia que eu tenho a minha armadura que voa? Armadura que voa? Olha só. Uhul! Ah, você fez a sua... Ah, eu quero. Ah, não. Você sempre fica inventando essas armaduras aí e nunca faz pra mim, né? Você não tem. Não, você não pode. É só eu que posso voar no maniquete. Não, beleza. Você vai ver quando eu fazer uma batinha antes de dano de queda e que pega fogo. Onde eu piso? Aí você vai querer. Ih, eu quero ver. Você vai conseguir fazer? É claro. Ó, essa armadura aqui... Essa armadura não. Essa casa toda é de diamante, né? É, a casa todinha é de diamante. Ó, a gente vai ter que colocar ali uma perna ali pra gente não voar. É, eu já estou fazendo aqui o telhado, tá bom? Tá bom. Assim, dessa forma, aqui vai ser as nossas escadarias, ó. Ah, e as tochas? Você pegou? Peguei, peguei. Tá, vem aqui então porque, ó, precisamos arrumar já ali em cima, né? No terraço. Tá, eu tô colocando aqui os pilares de sustentação da nossa casa. Uhul, isso vai ficar muito bom. Porque ela não pode desabar lá pra baixo. Porque imagina, a gente tá aqui e... Ela desaba lá na floresta do bicho papão. Imagina, o bicho papão vem e desaba a nossa casa todinha. E como que é o barulho? Ela desabando. É assim, sabia? Ó, já tô terminando aqui o nosso telhado. A gente vai ficar bem protegido. E você, já está fazendo aqui. Eu tô pegando a alavanca pra poder fazer a porta. Aí, agora sim, hein? Ah, cadê a mesa de trabalho? Coloca uma no chão aí. Ai, é verdade. Deixa eu pegar a mesa de trabalho aqui. Espera só um pouquinho. Pronto, colocar ela aqui, ó. Nossa, desde quando eu comecei a casa. Eu errei a primeira vez. O primeiro bloco que eu coloquei errado foi agora. Pronto, pronto. A mesa de trabalho tá ali. Opa, muito bom. Eu tive uma ideia. Qual ideia? É, você vai gostar. Olha isso. Assim. Faz uma bardinha aqui, ó. Somente com um, tá? Aham. E agora é só vir fazendo assim, ó. Pra proteção. Aqui. É verdade. Que legal. Essa casa de diamante, essa super base, é 100% segura. Eu caí. Não é tão segura assim, não. Agora tô segura. Como assim você caiu? Não, é porque eu caí aqui dentro. Tava faltando um pedaço do telhado. Ah, tá. Entendi. Que susto. Vai subir mais alto essa parte? Ah, eu vou deixar com três, né? Pra ficar mais bonito. Tá. Aqui assim. Ó, terminei essa parte, hein? Ficou boa. Uhul. Ah, mas ainda nem tá de noite ainda. Dá pra fazer muito mais coisa. Nem tá de noite. Ah, eu tive uma ideia. Qual ideia? Vamos fazer uma torre de vigia. Uma torre de vigia. Muito bem lembrado. Eu não consigo subir. Vai subindo aí. Coloca as escadas, então. Tá. As escadas. Você pegou a escada? Vou jogar a escada pra você. Não. Me joga aqui, então. Que eu já vou quebrar essa parte. Que vai ser a entrada da nossa torre. Pega aí. Você que tá voando, vai fazendo já. Aí, ó. Aqui, ó. Sobe aqui, ó. No meio. Pra colocar as escadas, ó. Sube muito rápido. Tá ficando de noite. Ó o sol. O sol se pondo. Rápido. 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 Precisamos da torre de vigia. Mas se bem que a nossa casa já é muito alta. Não precisaria tanto de uma torre de vigia. Não, não. Mas tem que ter a torre de vigia. Que isso? Passou das nuvens. Passou? Aham. Aqui já está nas nuvens. Ó, aqui em cima eu vou fazer uma cápsula. Eu não consigo colocar a escada. Aí. Por quê? Consegui. Vou proteger assim. Essa daqui é a nossa super torre de vigia. Eu tô colocando mais blocos. Olha que bonito que ela tá de longe. Ah, a torre de vigia tem que ter isso daqui, ó. O quê? Assim, ó. Mas esse vidro aqui é blindado, né? É blindado. Mas aqui em cima não vem bicho capão. Precisamos de uma bordinha. Porque como que a gente vai vigiar? Nossa, a gente tá preso ali dentro. Ih, é verdade. Agora você falou uma coisa muito certa. Eu fiz a bordinha. Vem aqui fora ver. Cadê as iluminações? As tochas? Coloca senão o bicho papão tá vindo. Eu não tenho. Tava no baú. Você quebrou. Você deve ter pegado. Pega ali. Eu joguei pra você. Cadê? 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 Tá ali. Tá ali. Vou pegar. Vou pegar. Iluminação. Iluminação. Ilumina tudo. Aqui. Coloca rápido. O bicho papão tá vindo. Que susto. Que susto. Que susto que eu levei. Já tem um bicho. Ai, é você. Nossa, eu me assustei muito agora. Fecha as portas. Fecha as portas. Fecha. Vou iluminar tudo. Nada de bicho papão nessa casa. Essa casa vai ser quentinha e também vai ser protegida e iluminada. Pronto. O que você tá fazendo aí fora? Volta aqui. Ah, achou que ia ser o bicho papão, né? Eu já falei pra você, Lopers. Uma vez ou outra. O bicho papão não existe. Lopers. Ai, o quê? Olha aqui. Cadê? Ah, ele voltou. Não, como que ele subiu aqui? Como que ele subiu? Sai. Não vai pra trás, Lopers. Sai daqui, bicho feio. Joguei lá embaixo. Derrotei o bicho papão. Derrotei o bicho papão. Derrotei o bicho papão. É verdade. Você derrotou mesmo. Eu joguei lá embaixo, né? Tem um passarinho. Olha. Já tá pegando o bicho papão ali. Deve ser da floresta. Ele tá pegando o bicho papão? Eu vou lá. Lá pra cima. Na nossa torre de vigia. Porque é o melhor lugar pra vigiar, né? É, deixa eu ver aqui. Onde você tá? Aqui. Vou lá pra cima. Ai, o que é isso? Ele apareceu atrás de mim. Não, sai. Para, desce. Não me deixa aqui sozinho. Sai. Não me deixa aqui sozinho. Vai embora. Cadê as maçãs? Cadê as maçãs? Vai embora. Vai embora. Cadê as maçãs douradas? Tá aqui, pega. Ai, 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 maçã. Nossa, a gente conseguiu, finalmente. Eu acho que nenhuma casa, não importa, não é protegida contra o bicho papão. Eles sempre vão conseguir entrar. Ai, tem aqui. Tô escutando nós. Eu escutei. Sai. Eles teleportam. Sai. Sai. Sai pra lá. Tô subindo, tô subindo. Sai. Aí. Sai. Sai. Ó, eu vou vigiar aqui. Por enquanto, nada de bicho papão, hein? Nadinha. Eu vou olhar na floresta. Tá pegando fogo ali. Antes não tava. Certeza que é o bicho papão. Não, ele te voou. Ai. Que isso? Tem um bicho aqui. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Onde você tá? Tem vários Enderms atrás de mim. Usa a técnica do teleporte rápido. Cuidado com o bicho papão. Tem Enderms. Tem um exército de Enderms, não é o bicho papão. Me ajuda. É. Eu tô aqui, eu vou te ajudar. Pronto. Que bicho é esse? Ataca. 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 É o exército do bicho papão. Sai. Deu ata eles. Deu ata eles. Deu ata. Eu caí lá de cima. Você não acredita. Corre. 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 Aê. Olha, eles estão dominando. Vem pra água. Vem pra água. Cuidado. Se você não tem nenhuma poção de força. Não. Come a maçã. Eu vou dar um jeito de subir lá em cima de novo. Continua correndo. Ai. Cabe esse bicho papão aqui. Sobe. Continua a subida. Vamos. Eu vou usar a técnica. Eu vou usar a técnica. Vai. Você consegue voar. Vai lá pra cima. E tenta usar a técnica do teleporte. Eu tô vindo. Eu tô vindo. Eu tô vindo. Eu seguro o exército por mais um tempo. Vai. Tá bom, tá bom. Aqui. Mas toma muito cuidado, viu? Tá. Estou segurando eles aqui. Que isso? Que você tá salvo. Vai. Aqui a gente só tem... Que barulho é esse? Não, não tá salvo não. Não, não tem barulho nenhum. Você tá aqui. Não. O quê? Aqui está. Leota eles. Leota. Sai, bicho feio. Não, não, não. Olha pra lá. Aqui. Cuidado. Cuidado. Pega ele. Pega ele. Pra ele aprender a invadir a nossa base. Não, eu caí. Ai, eu caí. Eu caí. Preciso comer a maçã. Que barulho chato. Ai. Comer a maçã. Tem um monte de bicho papão aqui embaixo. Tem aqui em cima também. Estou quase fazendo a limpa. Vou eliminar todos. O bicho papão tá voando. Não. Não. Aguenta aí. Aguenta aí. Aqui. Eu vou comer maçã. Eu vou comer maçã. Vai. Vou comer uma maçã. Acabou. 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 Ainda bem que acabou, né? Eu tô escutando eles ainda. Não. Acabou a coisa nenhuma. Começa aí. Tem um bicho papão aqui. Eu preciso da sua ajuda. Eu tô te ajudando. Eu vou derrotar. Eu vou ser derrotado. Não vai, não. Vou comer maçã. Ah. Foi por pouco. Eu tô derrotando eles. Vai. Não deixa eles encostar. Não deixa eles encostarem. Eu tô derrotando eles. Eu também. Vem, bicho feio. Bicho papão malvado. Pode vir. Pode vir. Agora ele não vai ter mais chances. Por quê? Derrotei todos. Cadê? Olha ali. O exército ali. Que isso? Ah. Não, como assim? Tá criando? Eu tô aqui embaixo, Lopers. É um exército. Que isso? Caiu um raio. Caiu um raio aqui. Queimou você? Queimou. Me ajuda. Onde você está? Eu tô subindo. Eu tô subindo. Eu tava lá embaixo. Eles não acabam, não. Não acabam. É um exército dessa vez. Eu acho que é bonito. Ah, eu tô envenenado. Eu tô envenenado. Tem o chafão aqui. Pronto. Derrotamos. Pronto. Vai, vou jogar o joguinho lá pra baixo. Você viu que tem em cima da torre? Não. Como assim em cima da torre? Não tem ninguém ali em cima. Tem sim, tem sim. Eu tô vendo. Não, aqui não tem mais ninguém. Eu acho que a gente eliminou todos. E agora? Podemos dormir tranquilo. Ah, é verdade. Aqui tá vazio. É, acabou. Cadê? Mas ainda tá de noite. Será que tá às três da manhã? Ou já passou? Já tá quase de manhãzinha. Eu acho que não tem mais nada aqui não, viu? É. Eu acho que a gente agora estamos seguros. Uhul! Então, gente. Essa foi a aventura do vídeo de hoje. Sobrevivemos ao ataque do exército do bicho papão no Minecraft. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, aperta nesse botãozão vermelho aqui abaixo. Inscreva-se e se inscreva nesse canal. É de graça. É muito simples, muito fácil. E também deixa o seu joinha. Então é isso. Até o próximo vídeo. E... Tchau! Hoje a gente foi enviado pela NASA para fazer uma super base contra o dragão de três cabeças. Pela NASA? Nossa, então missão dada é missão cumprida. A gente vai precisar fazer essa missão, não é? Vamos precisar fazer essa missão e também o lugar para o foguete. O lugar para o foguete, né? Porque, pelo que eu fiquei sabendo, o dragão de três cabeças está atrapalhando o lançamento do nosso foguete. E agora isso é muito ruim. O quê? Eu vim preparado? Olha para mim. Você vim preparado? Você quer um test drive? Não, 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 não. Não, não, não. Só um explodito. Lá longe, lá longe. Lá longe, lá longe. Vai lá. Ali na água. O que é isso? Eu também vim preparado. Eu vim aqui com a minha espada do Ultimate. Picareta de Ultimate. Pá de Ultimate. Machado de Ultimate. E olha o que eu tenho aqui. Minhas pistolinhas também. É, eu tenho meus equipamentos. Boa ideia. Vamos então fazer essa base super tecnológica. Vamos fazer a base. Vamos colocar aqui assim e assim também. Deixa eu colocar aqui. Será que essa base vai ser muito segura? Ela precisa ser segura. O meu sonho é que essa base seja muito segura, sabia? Eu já estou colocando então muitos cofres aqui para a gente guardar todos os itens. Sério? Olha como está ficando. Está ficando legal. Vou colocar também esse baú aqui, que é o baú secreto de cofre. Ah, eu estou vendo, estou vendo. E olha só, gente. Temos um sonho aqui de chegar em um milhão de inscritos. Então, ajuda a gente a realizar esse sonho apertando nesse botão vermelho aqui abaixo. Escreva-se e ativa o sininho das notificações. E se você já é inscrito, deixa o joinha. E vamos fazer esse vídeo aqui que você está assistindo agora chegar em 10 mil joinhas, tá bom? Então, você vai dar o joinha, Lopes? Eu vou deixar o joinha. E o pessoal, será que vai deixar? Eu tenho certeza que eles vão deixar, porque você também vai deixar, né? Aham. E a porta também vai ser uma porta totalmente protegida de ferro. Isso é muito bom. E por que aqui tem duas camadas? Não, gente. Aqui? Não, aqui é o cofre. Pode subir aqui. Aqui é tudo cofre? É. Aqui, vem desse lado, vem desse lado. Tá, tá. Deixa eu pegar aqui mais blocos então. Hoje a gente vai fazer uma base de bloco de ferro 100% segura contra o dragão de três cabeças, não é? Aham. E eu fiquei sabendo que ele vai chegar hoje durante a noite. Ele vai chegar mesmo? Já tem hora marcada? Aham. Então precisamos se proteger o mais rápido possível. Ó, vou colocar a porta. Que material que eu coloco? Coloca a de ferro. Aqui. Pronto. E pronto. Já temos a proteção da nossa saída aqui. Eu vou colocar também câmeras de segurança. Coloca a câmera de segurança porque eu tô limpando o chão aqui todo, tá? Vou colocar dentro e fora da casa. Nossa, tá muito tecnológico. Vou colocar em toda a parte. É porque é a NASA, né? A NASA realmente tem muita tecnologia. E tem também muito investimento. Muito, muito. Aí dá pra colocar muitas câmeras. Olha aqui fora. Tá, vai colocando vários e vários o piso aqui, ó. Vários e vários pisos. Tá, vai colocando aí que estou colocando as câmeras de segurança em todos os ângulos pra pegar a base toda. Tá bom, tá bom. Olha como tá ficando legal. Olha isso. Tá ficando muito bom, sério. Uhum. Aqui. Vai ser essa parte. Pronto, pronto, pronto. Olha, olha, olha. Vem ver, vem ver. Tô vendo, tô vendo. Uhul. Tá ficando muito legal a nossa base. A câmera, eu vou mudar. Dá pra fazer. É, dá pra colocar o que quiser. Assim. Esse telapéu fica legal. Aqui. Oh, você colocou as câmeras. E elas funcionam. Ó, eu vou colocar aqui também, ó. No teto. Olha as câmeras ali em cima. Tá, coloca no teto. E o teto aqui de cima, ó. A gente pode fechar com vidro, com essa grade. Boa ideia, boa ideia. Pra ficar bem... Essa grade aqui é blindada, né? É aço maciço. Blindada. Uhum. E esse daqui prende os inimigos. Olha aqui. Você fez uma jaula. Não, é por causa da grade. Ela prende. Ah, entendi. Que legal. É isso que vai acontecer. Se algum inimigo se aproximar, entendeu? Aham, entendi. Nossa, isso é muito legal. Deixa eu colocar aqui. Ah, ela prende. Agora que entendi o que você quiser. Ó, eu vou cair aqui. Ah lá, me prendeu de novo. Nossa, que legal. Aham. Quebra tudo aqui. Não dá pra quebrar ela. Ela é indestrutível. É sério? Sim. Então não fica passando aí no mês. Ela vai prender você também. Tá, tá. Não tem problema. O corte aqui já está funcionando. Já está muito funcionando aqui. É. O que mais que a gente poderia fazer? Colocar grades rodeando a casa. Porque qualquer um que tenta chegar... Rodeando a casa. Vai cair na armadilha, né? É. Aqui. Como que pode ser? Eu acho que tem que ser dois pra cair. Ei, tem alguns baús aqui. Você já iluminou a casa também? Estou iluminando. Tá, vai iluminando aí que eu estou colocando bastante baú aqui, tá? Tá, pode ir colocando. Aqui. Vai ter grade em tudo. Em toda essa parte. Vai ter um tapete de grade. Tá, um tapete de grade. Isso é muito bom. Deixa eu iluminar tudo aqui. Iluminar não. Colocar bastante baú. E agora eu vou iluminar tudo com as nossas lanternas aqui. Nossas super tochas. Boa ideia, boa ideia. Ilumina tudo. Que vai ter grade em volta. Ei, sério. Essa daqui vai ser a base mais segura. É, eu tenho certeza que vai ser. Deixa eu colocar tudo aqui. Olha só. E agora eu vou colocar a tocha. Estou colocando bastante tocha. Coloca a tocha. O que é isso? Explodiu. Uma bola de fogo. Como assim explodiu a bola de fogo? Será que é da Hidra? Ela já está se aproximando? Mas já? Não faz sentido ainda. Estão cedo? Não, não, não. Tomara que não. Como que está aqui fora? Deixa eu ver. Nossa, você já colocou em tudo. Coloquei em tudo? Não, colocou em quase tudo. Tem uma parte que ainda sem. É porque eu não tenho mais grade. Tá, eu estou colocando então. Vou completar para você. Tá. Não, eu fui preso pela Hidra. Isso aqui vai ser um forte. Vai ser um forte mesmo. Não. Eu estou sendo preso toda hora pela grade. Eu não posso ficar andando em cima dela. A grade vai ter quantos blocos de altura? Dois? A grade? Pode ter. Pode ser só um. Só um? Tá, eu vou colocar um pouquinho mais. Vou colocar dois então. Tá. Boa ideia. Aqui. E tem que iluminar em volta, né? Para os inimigos verem que a gente está bem equipado. E ficarem com muito medo. Ó, eu ativei todas as grades aqui de cima. Com isso, a gente conseguiu uma proteção maior. Olha isso daqui. Peraí, peraí, que falta essa parte. A gente não colocou ainda. Ah, boa ideia. Eu posso ir ativando as grades. Vai ativando, vai ativando. Assim vai ficar protegido, olha só. Isso, vai ativando. E eu vou iluminando. Vai ativando que eu vou iluminando. Não. Eu estou preso. Pronto, saí. Não. Ai, ai, eu estou preso também. Aqui. Ó, estou iluminando tudo. Iluminando. Boa. Ó, temos uma boa barreira, hein? Temos mesmo. Acho que ninguém entra aqui. Ó, está muito bem iluminado. Você está vendo? Está muito, muito, muito iluminado esse lugar. É o melhor lugar de todos. Mais iluminado. Mais iluminado de todos. É. Será que vai ficar bom aqui à noite? Hum, à noite não. Provavelmente sim. Provavelmente vai. E falando nisso, já já vai ficar de noite. É, já já vai escurecer. Deixa eu pegar mais bloco de ferro aqui. Para poder colocar aqui na frente da base, né? Aham. Vem rápido, vem rápido. Olha o sol ali caindo. Olha lá. Não, não. Daqui a pouco a hidra vai estar aí. Olha lá. O sol está indo embora, é verdade. Está quase, está quase. A hidra vai chegar aí, a hidra vai chegar aí. Corre, corre, corre. Tá. Eu acho que está bom assim de bloco. Tá, coloquei aqui. Pronto. O que você está fazendo? Estou testando se está tudo carregado as munições. Tá, vou testar a minha também. É, aparentemente está tranquila. Tá, deixa eu guardar todos os itens aqui na nossa casa. E agora sim, pronto. Está tudo bem. Deixa eu só colocar aqui assim, deixar a espada aqui. Não, não, não. O que está acontecendo? Ela está aqui. Como se ela está aqui? Ela está aqui. Ela é um dragão de três cabeças. Ali, 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 ali. Ela chegou, cadê? Lá, tem uma. Olha o tamanho, eu achava que era menor. O que é isso? Olha o tamanho disso. Ataca. Ataca. Não, você cai na armadilha. Estou acertando. Estou acertando. Não, ela vai colocar fogo em casa. Não, nossa base é de ferro. Não pega fogo. Ataca, ataca, ataca. Estou atacando. Ela grita muito. Eu vou recuperar aqui dentro. Espera, vou ter que pegar munição. Não, está chovendo. Ela fez chover. Espera, espera. Eu preciso pegar munição. A munição estava comigo. Ah, então deixa eu voltar para te ajudar lá. Tem mais uma. Eu estou voltando para te ajudar. Eu estou voltando para te ajudar. Como assim tem duas? Tem mais uma. Tem três. Tem três. Não, não, tem duas. É que elas têm várias cabeças. Ataca, ataca. Vai, 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 vai. Ataca. Vai, toma. Toma, Hydra. E se eu jogar arma nuclear? Joga, joga. Pegou ele. Está de perto. Ela é muito forte. Ela resistiu. Ela resistiu a arma nuclear. Não acredito. Eu vou ficar no telhado de casa. Será que eu derrotei uma? Não, não derrotou. Vai na espada. Vem na espada. Eu vou na espada, eu vou na espada. Eu estou vindo nessa daqui. Vai. Ah, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Ah, a metralhadora é a melhor. É o seu fim, Hydra. É o seu fim. Tá. Decarregando. Não, não. Acabou a munição. Acabou a munição. Vai, vai, vai. Não, estou sem munição também. Tá, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Ela já está quase. Vou sair de perto. Não, não, não. Espera. Não taca. Não, tem uma. Errou. Olha a outra, olha a outra. Ela está caindo. Só tem mais uma viva. Você tem outras duas. Não, tem aquela ali. Ela está sem cabeça. Ela está sem cabeça. Ela está fraca. Vai, vai, vai. Ataca, ataca. É agora. É agora. É agora. Deu tramos. Nossa, é aí. Olha o que ela jogou. O que ela jogou? Alguns itens. Dá para comer essa carne. Essa carne dela é muito boa. Olha o que eu tenho aqui. Temos o troféu. Eu também tenho. Vamos colocar ela em casa. Vamos, vamos, vamos. Eu já estou chegando aqui em casa, viu? Eu também. Olha, coloquei. Vou colocar aqui. Aqui. Temos a cabeça de hidra. Duas cabeças de hidra. Será que essa carne é muito boa? Deixa eu comer. Nossa, ela é muito boa da regeneração. É muito boa, sério. Eu vou recuperar minhas ferramentas aqui, tá? Vou recarregar tudo bonitinho. Tá. Deixa eu ver aqui. O que é isso aqui? O que está acontecendo? Lopes? Lopes, tem gente aqui. Tem gente aqui. Ai, sai. Sai, sai, sai. Tem um exército. Um exército. Usa a pistolinha. Sai, sai. Sai. Sai para lá. O chat ganha vai ser a melhor opção. Sai para lá. Sai para lá. Vai. O que é isso? O que está acontecendo aqui? É um apocalipse. Eu acho que é porque a gente desequilibrou. Derrotamos a hidra. Então agora ela chamou reforços. Ela chamou reforços. Ela chamou reforços. E agora? Derrotei, derrotei. Aqui. Atrás de você. Não, não, não. Derrota a hidra. Como assim? Vai, vamos derrotar ela aqui. Parece que ela está se multiplicando. Ela está quase. Ela tem quatro cabeças. É o que está aparecendo aqui. Ataca. Ataca. Eu vou na espada um pouco. Eu vou na espada. Vai, 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 vai. Está fácil. Está fácil. Ah, está quase. Está quase. Falta pouco. Falta pouco, Lompers. Consegui. Vai. Será que foi? Foi, foi, foi. Mas ainda tem um montão de zumbi aqui. Tem muitos zumbis. Derrotei, derrotei. Vai. Ataca o zumbi. Tem um zumbi aqui. Vai, zumbi. Nossa, derrotamos mais uma. Pronto, pronto. Tem mais zumbis aqui, ó. Limpa, limpa. Ai, ai, ai. Eu vou fazer a limpa aqui. Acabou a munição. Pronto. Acho que vou entrar. Tem um zumbi aqui. Sai para lá. Não, tem outra, Indra. Não, não, não tem outra. Ela está aqui atrás de casa. Está atrás da matela. Estou atacando, estou atacando. Estou atacando. Vem, vem, vem. Me ajuda. Me ajuda. Estou chegando. Espera, ela não está perdendo mais vida. É porque tem várias. O que é isso? Não. Não. Como assim? Lopper, sujeita a gente ficar dentro de casa. Não tem como enfrentar tudo isso. Vamos usar a bazuca. Eu não tenho, só você tem. Eu uso, então. Vai, usa o que você puder aí. Me empresta, me empresta, me empresta uma. Entra dentro de casa, entra dentro de casa. Tem muita série. Entra dentro da nossa base, rápido. Não, está quebrando a base. Não, a base não foi resistente o suficiente. Não, 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 não. Joga a bazuca. Vem cá, vem cá, vem cá. Rápido. Pega aqui. Vem aqui onde eu estou. Vem, 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 vem. Onde você está? Eu estou aqui. Vai, vai, vai. Joga, joga. Eu tenho que usar. Pega a bazuca. Eu tenho que usar. Cadê, cadê? Isso. Pega a minha, pega a minha. Vai, vai, vai. E pega a munição. Joga, joga para mim. Não. Cadê a munição? Pegou a munição? Não. Joguei. Pega aí. Pronto. Vai. Mais uma, mais uma. É agora. Vai, vai, vai. Ataca elas. Quase. Cuidado com a base. Cuidado. Cuidado. Pronto. Consegui. Tem mais ali na frente. Vai, vai, vai. Ataca. Uhul. Vamos, vamos. Estamos conseguindo eliminar todas. Estamos quase lá. De onde está vindo tanta? Eu não sei. Elas apareceram. A NASA não disse que ia ser tudo isso. Não mesmo. Vai. Aqui. Essa aqui não é derrotada nunca. Ela não morre. Falta pouco. Aí, foi. Vai. Usa ela. Ataca ela. Cadê? Onde ela está? Tem várias. Tenta derrotar qualquer uma. Que já vai ajudar. Vai, 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 vai. Ataca. Eu vou na espada um pouco. Eu vou na espada um pouco. Vai. Minha munição está acabando. Nossa, ela é muito forte. Minha munição está acabando. Que isso? Ela está muito forte. Derrotei, derrotei. Boa, boa, boa. Vai para a outra. O que está acontecendo? Nossa. Vai estar atacando aqui. Elas não são derrotadas nunca. Explode mais uma. Vai, vai, vai. Eu estou atacando ela. Olha o que me ajuda. Ela recupera a vida. Ela está recuperando vida. Nossa. Não, não, não. Tem mais uma aqui. Eu vou fazer um combo. Eu estou derrotando. Uma, duas. Vai, vai te ajudar. Pronto. Ataca, ataca. Mais uma. Mais um pouco. Deu, tem. Eu acho que foi. Acabou, acabou. Errou. Não, não. Ainda tem mais uma. Não, não. Não, não tem, não. Não tem, não. Ela foi derrotada. A nossa base foi destruída pela primeira vez. Sério? Não, ela não foi, não. Ainda tem um pouco. É, tem um pouco, mas ela explodiu uma parte. Nossa, ela explodiu uma parte. Essa aventura. Não, não. Mas ela ainda está bem aqui. Essa aventura foi muito legal, não foi? Foi muito legal. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E tchau. Ah, finalmente eu consegui achar o carbão que eu queria. Finalmente, então. Vamos sair aqui, porque já está ficando de noite. É sério? Está ficando escuro. Deixa eu ver. Não está muito escuro. É verdade, já está todo de noite. E agora? O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que fazer um acampamento aqui no meio mesmo. Precisamos se proteger. Eu tenho aqui algumas lâmpadas. Ei, eu estou ouvindo um barulho de pistão. O que é isso? A minha bota aqui pula. Olha aqui. Você tem uma bota que pula? E eu também tenho um chapéu de aventureiro e uma mochila de cenoura. Mochila de cenoura, mochila de cenoura. Ei, tem um baú aqui, você viu? Uh, o baú da sorte. Ah, olha que legal, López. Tem alguns blocos para a gente poder construir a nossa base e dormir aqui essa noite. Nossa, e também tem vários tipos de fornalhas. Nossa, muito estranho, né? Nunca imaginei que ia ter tanta coisa assim. Não é, mas é obsidia. Vamos fazer uma casa de obsidia mesmo? Eita, tem um carro aqui, ó. Parece que é um carro, deixa eu ver. Ah, não. É uma armadura. Ah, deixa eu ver. Será que... O que ela faz? Não sei. O que é isso? O que é isso? Você ficou com a proteção em volta. Eu tô... Eu tô muito protegido. Ah, eu já sei. Vamos então começar a fazer a nossa base? Ah, obsidia. Eu lembro desse obsidia quando eu minerava. Essa daqui é uma pedra que faz com a lava e com a água. Nossa, então ela é um item muito poderoso, não é? Começou a chover. Ah, não. Tudo de ruim tá acontecendo. Tá de noite, tá chovendo. Ó, vamos fazer aqui. Eu já sei como pode ser. Pode ser uma base no formato de triângulo. É, pode ser. Então, aqui. Ou em formato de mineradora. Olha só, olha só. Assim, assim. Olha aqui. Ah, a gente fez ao contrário. Por quê? Eu tava fazendo aqui, ó. É verdade. Tá, não tem problema, não. A gente cria uma passagem secreta. Hum, tá. Aqui, ó. Aqui vai ser a ponta da mineradora. Não, agora que eu lembrei. Eu não tenho picareta de diamante pra quebrar ali. Você tem? Não, eu tenho, eu tenho. É, eu vou quebrando tudinho, então. Vai quebrando aí. Porque eu estou colocando aqui as paredes. E tá chovendo muito. Tá chovendo bastante. Sério, mas talvez seja uma chuvinha passageira. Ah, eu tenho certeza. Daqui a pouco para, né? Só tá uma garoinha finíssima. Aê, parou. E Lopers, qual é o seu sonho? Meu sonho é chegar em um milhão de inscritos no YouTube. É sério? Então, gente, ajuda a gente a chegar em um milhão de inscritos. Falta muito pouquinho. É só você apertar nesse botãozão vermelho aqui abaixo. Escrito inscreva-se. E se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho das notificações também. Pra você receber as novas aventuras, né? É, ative o sininho porque está saindo 10 vídeos todos os dias aqui, né? Isso mesmo. E Lopers, você tem uma pá aí? Porque eu acabei quebrando a minha pá lá na mineração. Uma pá? Eu tenho aqui a minha pá... Aqui, ó. A pá colorida. É a que eu tenho. Ah, joga aqui pra mim porque eu fiquei preso na minha própria obsidian. Mas você consegue voar com essa armadura. Ah, é verdade. E agora que você me lembrou, eu consigo. Me joga aqui. É a pá colorida. É a única que eu tenho. Ei, você consegue quebrar aquele bloco de obsidian aqui pra mim, ó? Porque eu acabei colocando ele errado. Tá, pega aqui, ó. Pode quebrar. Eu tenho a picareta. Você não quer essa, não? Ah, pode ser. Ela é melhor que a de ferro? É, bem melhor. Essa é melhor que a de diamante. Uh, já peguei então. Tá na minha mão. Agora sim. Tá, vai quebrando aí. Como tá ficando a nossa base? Tá começando a ficar legal, hein? Ei, espera. Essa picareta quebra obsidian? Quebra obsidian. Ela é um minério muito resistente. Minério de titânio. Tá, tá. Entendi. Olha aqui. Coloca assim. Aqui vai ser a porta. A porta? Ai, coloca a tocha porque tá muito escuro. Vou colocar. Eu tenho aqui algumas tochas totalmente secretas também, ó. Parece tochas de obsidian. Que isso? Essas tochas são muito bonitas. Como que tá aqui fora? Ó, aqui fora eu vou fazer assim, ó. Vou puxar aqui. Tá, vai puxando. Aí pra cá. Agora um. Mais um. E pratinho. Nossa, essas fornalhas agora que eu vi são muito bonitas. São muito bonitas. É... E se a gente fazer... Encher de fornalha aqui fora, ó? Aqui fora? Eu coloquei algumas aqui dentro. Tá, eu vou colocar algumas aqui então. Tá, coloca aí. É... Eu vou também colocar vidros aqui. Tá, pode colocar onde que... Ah, as fornalhas aqui. É... Vai ficar bem melhor. Ó, deixa eu colocar aqui uma amarelinha aqui em cima. Assim. Pronto. Tá, vai colocado. É... Eu já sei. Eu vou colocar esse vidro aqui, ó. Olha esse vidro como ele é blindado. Aqui, pronto. Doze. Pronto. Agora é só fechar aqui com obsidia. Aham. E já vamos ter uma parte, hein. Tá, pode ir fechando aí então. Nossa, esse vidro é muito bonito. Me joga ele aqui. É que ele é blindado. Ah, então ele deve ser pesado também. É, ele é meio pesado, mas ele é resistente. Isso que importa. Ah, entendi. Deixa eu colocar aqui pra cima. Assim. Pronto. Ó, o nosso acampamento aqui virou uma super base, hein. É, eu tô vendo. Nossa, que legal. É, mas eu não sei por que a gente tá fazendo uma base tão segura assim. Na verdade eu sei. É porque eram os únicos itens que tinha, né. É, então a gente tá usando obsidia porque tinha obsidia no baú pra usar. Hum, vai trocar também o piso? O piso? Pode colocar. E se colocar o piso de fornalha? Ah, o piso de fornalha? Aham, a fornalha vermelha. Mas você tem fornalha vermelha suficiente? Uhum, eu peguei ali no baú. É, vou colocar aqui. Deixa eu colocar. Tá. Pega aqui. Eu tenho a metade. Vou te jogar a metade que eu tenho. Joga aqui. Pronto. Só preenchendo aqui, ó. Esse daqui nem vai parecer uma fornalha. Nossa. Vai parecer um bloco de ouro vermelho. Ele é um bloco muito bonito, né. É muito bonito. Hum, vai ter iluminação aqui também. Aqui. Olha, olha como é que tá ficando. Tô gostando, hein. Eu vou tirar esse baú do caminho aqui, tá. Pode tirar, pode tirar. Ó, a nossa base tá protegida. Tá muito protegida. Tô vendo daqui. Ei, você viu que a gente tem uns blocos estranhos ali? Parece que são uns blocos da sorte. Ah, eu vou abrir então. Será que é só quebrar? Espera aí, espera aí. Deixa eu abrir junto com você. O que veio? Uma picareta de diamante. Como assim, picareta de diamante? Veio uma picareta no bloco. Eu quebrei o bloco e veio uma picareta. Tá, eu vou abrir também, olha. Olha aqui. Tá, tem mais um no baú. Eu vou pegar. Veio o enderpeel. Nossa, esse é bom. Lucela. Veio o lakeblock. Ah, olha o que veio aqui. Calça de diamante. Mas eu acho que essa nossa aqui, essa calça de lava é melhor, hein. Ah, é melhor mesmo? Parece, porque ela é toda diferente. A gente parece um... É, o que que a gente parece? A gente parece um... Um rei da China. Um rei da China, é. Ó, eu acho que não vai precisar de porta, não. Porque aqui é bem segura essa região. É, aqui foi só uma base mesmo pra poder dormir, né. Eu tenho mais uma lakeblock. Veio ovos, olha só. Me ataca pra você ver o que acontece. O quê? Você tem um super escudo. Pode usar a espada, pode usar a espada. É sério? Aham. É porque eu só tenho essa espada fraca. Ó, eu acho que a minha picareta é mais forte que a minha espada. Ah, não acontece nada. Não acontece nada. Você é muito poderoso, então. É, ah, tem uma vaquinha aqui. Olha, eu tô abrindo o baú aqui. Porque eu tô guardando os itens que eu ganhei, tá? Tá. Pode ir abrindo aí, guardando tudo. Aqui. E eu estou guardando meus itens na mochila. Ó, eu tô com maçã encantada, tô com bastante tocha. Você tem essa mochila. Depois você me fala como é que faz pra ter uma mochila dessas. Você precisa ser um aventureiro. Um aventureiro? Deixa eu iluminar aqui bastante também. Aqui parece que tá meio escuro, né. É bom também a gente iluminar lá fora. Ó, pega aqui. Ah, o quê? Vou pegar metade das minhas tochas. Não, eu já tenho tocha. Iluminar o quintal. Eu já tenho tocha. Ó, Lopards. Tá uma coisa estranha aqui. Ah, tem um jacaré aqui. Ai, derrota ele. Por que que tem um monte de terra ali? É o dinossauro? Eu não sei. Ó, tô iluminando aqui. Tá, eu tô olhando pro chão, iluminando. Olha aqui o bom coisa ali. Olhando pro chão. Olha. Olhando pro chão. E aquilo? É uma terra que se mexe. O quê? Como assim? Uma terra que se mexe. A terra que se mexe tá vindo na minha direção. O que é isso? É isso. O que que é isso? O que é? Ela tá construindo um monte de coisa. Ué, é um... Isso daqui parece ser... Um cavalo gigante. Ó, ela tá me prendendo. É uma topeira. Por isso que ela coloca a terra. Mas é malvada. Ela tá tentando destruir a nossa base. Vamos derrotar ela. Vamos derrotar ela. Nossa. Vai. Ela vai encher a nossa casa de terra. Olha isso. Ataca, ataca, ataca. Ela me prendeu. Tô derrotando. Vamos. Não. Ela tá construindo em cima da nossa base. Tem outra. Ah, é que ela construiu. Ah, eu acho que ela chamou as outras. Porque elas moram debaixo da terra. Ah, elas vêm debaixo da terra. Eu tô preso lá. Por isso, me ajuda. É, porque esse é o poder delas. Prender a gente na terra. Vai voando. Ela é muito malvada. Ela é muito malvada. Derrotamos uma. Derrota a topeira. Derrota a topeira. Derrota a topeira. Não. O quintal tá ficando cheio de terra e ninho de topeira. Aqui. Sai a topeira. Sai a topeira. Pronto. Pronto. Nossa, é muito forte. Olha só. Uhul. Consegui derrotar. Derrotamos. Tem mais uma ali. Tá construída. Tá construída. Ah, não. Não. Ih, ela parece que construiu errado. Não. Não, 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 não. Ela tá atrás de mim. Ah, ela conseguiu. Ela me prendeu. Eu tô derrotando ela. Derrota, derrota. Derrota. Derrota a topeira. Eu tô derrotando a topeira. Boa. Voltamos. Ah, não. Foi outra. Que isso? Ela é muito forte. Não tá quase, não. Ló, por solta muito. Vai, Júlio. A gente vai conseguir. Eu tenho. Yuppie. Eu acho que agora não tem mais nenhuma topeira. Não tem mais nada. Olha só. Vamos ali na nossa casa porque eu tenho um troféu. Ah, é sério que você tem um troféu? Então coloca esse troféu aqui. Dá pra colocar na parede? Aham. Então coloca ela por aí. Eu preciso de quadrinhos. Cadê quadrinhos? Você não tem? Eu acho que ela jogou. Eles trofam. Aqui. Consegui um. Vou pegar um quadrinho e vou colocar aqui. Coloca, coloca. Eu quero ver como é que é esse troféu. Olha ali. Uhul. Que ela usa pra cavar e colocar terra. Nossa, que legal. E bom, pessoal. Essa foi a aventura do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E... Tchau. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Ó, parece que o tesouro está ali pra frente. Ele tá aqui? Ele tá aqui? Mais pra cá. Tem um bicho peido ali. Como assim? Não. Deixa ele pra lá. Sai de perto dele. Sai de perto dele. Porque senão você vai ficar com cheiro ruim. Eu tô com cheiro ruim já. Porque eu já tô com essa armadura pesada há muitos tempos. Parece que é aqui. É aqui. É aqui na frente. É aqui? É aqui na água mesmo? Vou cavar já. Pode vir. Pode vir. Tô cavando. Não é aqui não? Não. É aqui nessa ilha. Ah, nessa ilha? Eita. O relousíssimo George aqui. Você viu? Ah, o relousíssimo. O ovinho de relousíssimo. Mas será que é ele mesmo? Ah, o que é isso? Virou uma pá. Virou uma pá pra você cavar. Quer dizer que é aqui. Será que é aqui? Eu acho que tá aqui, Lopers. Ó, bem onde tava o ovo. É aqui. Ó, está em algum lugar aqui. Agora onde exatamente eu não sei. Tá, então vai cavando aí que eu vou cavando aqui. Tá. Tá, aqui não tá. Deixa eu ver aqui. Aqui não tá também. Aqui não tá. Não. O que aconteceu? Você achou? Você achou? Eu não acredito. Encontrei, eu encontrei. E agora? O que que tem no baú? O que que tem no baú? O que que tem no baú? O que será que tem? Não, é possível ter um monte de redstone e vidro vermelho blindado. Pra que que eu saí lá da minha casa pra querer vidro? Bom, eu não sei. E agora? O que que a gente faz? Será que tem alguma coisa aqui além dessas... Ah, eu já sei. Eu já sei. O que? É pra gente fazer uma padaria. Não, não é possível. Ó, já sei. Olha embaixo do baú. Pode ser que tenha alguma coisa, um livro. Pode ser pegadinha, pegadinha. Ah, vê se tem alguma coisa aí. Deixa eu ver. Tem alguma coisa aí? Eu vou cavando, eu vou cavando, descobrindo aqui. Achou alguma coisa? Ah, tem uma formiga aqui. Eu vou jogar ela aí pra você, hein. Não tem nada. Uh, olha aqui embaixo do baú. Tinha um livro? Aham. E o que que tá escrito? Deixa eu abrir ele. Parabéns, você encontrou o baú secreto do Sonic.exe? Como assim? Hã? Eita. Mas só tá escrito isso? Tá escrito. E ele? Faça uma base e se proteja o quanto antes. Ele está vindo atrás de você. Não, não. Então não é um tesouro. É algo muito ruim. Joga fora. Joga fora. Parece que o único jeito de se proteger dele é fazendo uma base com esses blocos. É fazendo uma base, é fazendo uma base. Tá bom. Então eu já vou fazer, me ajuda. Ó, vamos fazer um túnel aqui primeiro. Assim. Tá, um túnel, um super túnel. Aqui, agora sim a gente faz a casa. Tem que ter vidro, tem que ter vidro pra gente conseguir avistar ele. Tem, tem que ter muito. Que cor que é o Sonic.exe? Ele é, é um Sonic malvado. Mas a cor dele, aí será que ele é azul ou vermelho? Eu não sei. Ele é azul com olhos vermelhos. Ele tem olhos vermelhos, né? Eu acho que sim. Eu nunca vi ele. Eu só vi lendas. Não, 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 não. Já era, Lopper. Já era. É o nosso fim. Será que isso não é uma pegadinha? Mas não faz sentido também. Quem queria deixar um tesouro de graça assim? Ah, então eu não vou fazer nada não. Vou embora. Vou subindo aqui então a torre. Aham, vai subindo. Sim. Que eu tô colocando aqui as paredes, viu? Ó, eu tenho algumas escadas aqui que eu trouxe na nossa navegação. E eu vou colocar tudo, tá bom? Tá, tá. Vamos colocar. Ó, vamos deixar a casa bem protegida, né? É, tem que ficar bem protegida. Você acredita que eu perdi minha picareta? Eu tô sem. Você tem alguma aí? Não acredito que você perdeu sua picareta, Lopper. Acabei perdendo. Ó, pega aqui. Eu tenho a de diamante. Uh, diamante vai ser bom. Ou você vai quebrando, né? Os itens que estão aí fora. Tá, eu tô quebrando aqui. Vai ter uma escada bem no meio. Ah, nossa. Muito bom. E ela vai ser de redstone. Uhul. Dá pra subir dos dois lados dela. Olha que bom. Ó, tô colocando tudo de vidro, hein? Essa daqui é a nossa escada de redstone, que é a escada da vigia. Mas por que será que a gente teve que fazer a base de redstone? É, então, não tinha outro minério. Será que é porque a redstone é meio, sei lá, parece sangue? É, não sei. Ah, não. Não tô gostando. Pode ser que não. É, às vezes pode ser só maluquice da nossa cabeça. Eita, veio aparecer um peitoral aqui. Ó, eu vou pegar isso daqui e fazer a nossa entrada, tá bom? Tá. Ah, López, tá ficando de noite. Não, tá ficando de noite. Tudo menos de noite. Não, não pode ficar de noite. Você prefere de noite ou de dia? Eu prefiro de dia. Ah, eu também. Ah, será que é de noite que ele vem? Será? Eu tenho quase certeza que... Olha a entrada do nosso bunker. Vem aqui na frente e vê. Uhul. Deixa eu ver. Tá muito bonito. Vou colocar escadas secretas aqui, ó. Olha aqui. Mostra que porra legal. A gente... López, por que tem um monte de formiga aqui? Tá cheio de formiga. Eu também não sei de onde elas estão vindo. Deve ser da floresta. Aqui, ó. Tem uma escada camuflada. Olha aqui. Uhul. Tô olhando. Aqui, ó. Ah, muito bom. Ó, eu acho que a gente deveria trocar o chão também. Ah, o chão. Eu tenho uma pá de ferro que eu usei pra cavar o tesouro. Tá, tá. Vamos trocando aqui então. Ó, aqui o teto. Essa parte dá pra ser... Ah, tá cheio de formiga aqui. Dá pra ser bloco normal também. Assim. Tem muita formiga. Não, e agora? Você tem iluminação? Não, não tenho. Não? O que a gente vai fazer? Então vai ficar no escuro. Já sei, já sei. Ah, eu não tenho mais como craftar. Eu vou craftar aí. Espera só um pouco. Tá. Crafta aí com os itens que você tem. Que eu já sei o que eu vou fazer. Ah, não. Eu caí. Eu iluminei tudo. Uhul. Agora sim ficou bom. Nossa, eu tava vendo mesmo que tava muito escuro. Vou colocar esse daqui aqui. Ó. Ah, essas formigas são muito chatas. É muito chata, sério. Deveria colocar aqui e chamar um detetizador. É, pra ele poder expulsar todas as formiguinhas, né? Todas as formiguinhas aqui da nossa casa. E... Eita, a lua. Já, já vai ser meia-noite. A lua já tá três horas da manhã quase, né? É. Tá chegando meia-noite. É quase meia-noite. Nossa. Ai, eu não quero, eu não quero. Não quero nem ver. O que que vai acontecer? Você viu a nossa entrada? Que bonita. Parece um bunker, né? Parece. Ó, eu tô colocando bastante luz em volta, tá? Tá, vai iluminando bastante pra gente ficar bem seguro. Aqui eu tô fazendo uma parte bem segura também, toda de vidro. Ou seja, aqui vai ser o lugar pra vigiar tudo. É sério? Nossa, que legal. Olha como tá ficando bonito. Tá ficando bonito, eu tô gostando também. Eu só quero entender por que é redstone. Eu também não sei. Será que tem alguma coisa a ver? Tomara que não, tá? Tomara que não. Ó, tô colocando vidro aqui, hein? Tô colocando aqui também um pouco de vidro. Nossa, essa daqui é a sala protegida. Nossa, é a sala protegidíssima. Assim, aqui. Agora é só colocar um desse. Ah, não dá pra colocar. Por quê? Desse bloco, agora dá. Aqui. Vai ser, vai ser camuflada. Assim. Pronto, pronto, terminei. Terminou? Aham. Olha, esse daqui, caso venha algum monstro, é o nosso jeito de se esconder dele, tá bom? Hum, verdade. Tem aqui uma porta secreta. Cadê? Aqui é a nossa sala de segurança. Ó, a gente vem, passa aqui dentro e fecha. Uh, é uma porta secreta mesmo. É uma porta secreta. Então, só a gente pode saber disso daqui. Que aqui é a nossa porta secreta de segurança. Uh. É, mas eu acho que agora a casa tá pronta, né? A casa tá pronta. Ó, aqui tem uma escada. Precisamos colocar... Eu vou ficar com a minha espada na mão. Eu vou ficar com a minha espada na mão. Já? Já. Hum, eu vou colocar aqui mais uma escada, ó. Uma escada... Cuidado! Não! Sai! Ai, não me deu esse susto, não. Você achou que era, né? Achou que era. Nossa, eu levei um susto aqui. Levei um super susto. É, aqui vai ter esse item aqui, assim. Você tá colocando várias saídas, né? De emergência. É, porque se a gente precisar correr, já sabe onde tem que ir, né? Ih, é verdade! Ó, vai ter aqui e aqui. Prontinho. Não, não dá pra passar. Não, vai ter que ser no de cima. Quebra, quebra, pronto. Aqui, lá. Prontinho. Agora é só por aqui. E por último, fazer isso. Nossa, eu gostei tanto dessa porta. Ah, eu também gostei. Tá muito bonita. Aqui. Mas agora, que hora será que já deve ser, hein? Ó, olha pra cima. A lua tá no meio, ou seja, é meia-noite. Eita, é meia-noite. É agora, é agora. A gente vai ter que se preparar. Pega suas ferramentas. Você tem armadura. Pra lá não tem nada, ó. Pra lá não tem nada. Pega sua armadura, pega sua armadura. Eu já tenho armadura. Ah, boa. Tem espada? Espada. Espada não. Deixa eu pegar aqui. Pega, pega. Pega um pouco de maçã também. Tá, me joga maçã. Nossa, a gente tá muito forte. Agora, você tem que ficar bem de olho. Bem de olho mesmo. Então, eu vou ficar de olho ali em cima, na nossa torre de vigia. Bem aqui assim, será? Não tem ninguém, não tem ninguém. É, nada por enquanto. Tá bem tranquilo aqui hoje, hein? Lopers! Lopers, 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 Lopers! Que houve? Eu vi. Olha o que tem ali. 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 Ai, 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 ai. Não, você viu, você viu? Me dizem que momento que ele apareceu que eu não vi. Você viu, você viu? Aham. Tem muitas abelhas. Não, não é isso. Desce aqui. Ai, tô brincando. Eu vi ele sim. Eu vi ele sim. Quem você viu? Quem? É o Sonic. Ele que tá ali mesmo? Ele que tá aqui. Sorte que ele não me viu por causa do vidro blindado. É o Sonic.exe. Vai, sai aqui. Sai aqui, ó. As passagens secretas. Ataca ele. Aqui, aqui, aqui. Vamos enfrentar ele. Vem, Sonic. Vai. Pronto. Eu tenho ele, Lopers. Como assim? É, não. Eu acho que era de brincadeira esse aqui, sério. Eu acho que é troll, porque ele gosta de trollar. Não, não, não era ele. Não, não, não era ele. Não, não, não. Eu sabia. Eu sabia. Sai, 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 sai. Eu dei ele de novo, Lopers. Troll, ele vai voltar, ele vai voltar. Sai, corre, corre, corre. Ele vai voltar, será? Não, não, não. Ele tá fazendo alguma coisa. Não, 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 não. Não é possível. Ataca ele. Ataca ele. Ele me mandou pra longe. Nossa, se ele ficar me mandando pro rio, não vai dar, não. Vai, 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 vai. Ele mandou de novo. Eu caí no buraco. Você jogou ele pra mim. Eu caí no buraco, Lopers. Eu tenho que correr. Eu caí no buraco. Me ajuda. Me ajuda. Quebra, quebra. Vai, quebra aqui. Vem, Sonic. Eu não consigo chegar perto dele. Come a maçã, come a maçã. Boa ideia. Maçã. Entra dentro de casa. Entra dentro da base. Não. Come a maçã. Saí. Ele me encurralou no cantinho aqui, eu não consigo sair. Cuidado, cuidado. Pronto. Não, não me deixa sozinho aqui. Por favor, volta. Ele é muito grande pra entrar dentro da nossa base. Entra aqui. Volta, volta, volta. Peguei ele. Peguei ele. Vem aqui, Sonic. Eu caí no buraco de novo. Sonic, malvado. Não, não. É só você voar, você voa. Ah, eu voo. Eu tinha esquecido que minha armadura voa. Vem. É agora. É agora. Mas mesmo assim, ele me manda longe. Agora, ele não tá morrendo rápido. Não, agora acho que não é mais trollagem. É ele mesmo. É, é que ele gosta de enganar pra você achar que se deu bem. Mas na verdade, ele que tá no controle. Não. Ele tá no controle. Derrota ele. Vem aqui. Ah, minha espada de diamante é muito ruim. Derrota ele. Derrota ele. Minha espada é horrível. Eu vou andando. Normal. Aqui. Pronto, pronto, pronto. Estamos quase lá. Estamos quase lá. Falta pouco. É, Sonic. Agora você não vai ter mais vez. Você não vai ter chance de encontrar a gente. Vem, vem. Mas a lenda é verdadeira. A lenda é verdadeira. A lenda é verdadeira. Ele existe mesmo. Por que ele tá de dia? Ih, por que ele tá aqui de dia ainda? Será que ele aparece de noite? Eu não sei. E depois ele some ao certo horário do dia? Ou ele fica aqui até a gente derrotar ele? Será? Não. Pode ser que seja. Sai. Aqui. Ficou de noite do nada. Ficou de noite. Ou ele tá fazendo alguma coisa. Vai atacar ele. Ah, a gente não consegue derrotar ele. Pronto. Derrotamos. Uhul. Nossa, esse Sonic não aguenta com a gente. Vem, vem. Entra dentro de casa e fecha a porta. Rápido. Rápido. Tô aqui. Tô aqui no meu esconderijo. Pronto, pronto. Tô aqui no meu esconderijo. Abre você. Estou seguro aqui na parte de vídeo. E com isso, a gente viu que a nossa casa realmente é 100% segura contra o Sonic.exe. Sim. E essa foi a nossa aventura de hoje. Uhul. E bom, pessoal. A gente tem um sonho de chegar em um milhão de inscritos. Então aperta nesse botão aqui abaixo, se inscreve e ajuda a gente a realizar esse sonho. E agora deixa nos comentários qual que é o sonho de vocês. Pra gente poder tá lendo e sabendo. Então é isso. Até o próximo vídeo e... Tchau! O que você tá fazendo, Lopers? Eu estou aqui e acabei de encontrar essa casa. E parece que tem um baú aqui dentro. Tem um baú? O que a gente vai fazer com esse baú então? Eu vou investigar. Cuidado, cuidado. Olha, tem aqui o segundo andar. Olha, tem outro baú aqui. Eu achei uma botinha. Eu achei uma botinha e uma calça. Olha aqui. Não, Lopers. Olha a minha calça e minha botinha. Olha que bonita. Olha aqui. Tem um baú de diamante. Ah, eu tô preso. Ah, você tá preso. Quebra. Pronto, pronto. Aí. Tem um baú de diamante. Deixa eu ver. Aqui. Tem um baú de diamante. Eu vou pegar tudo pra mim. Eu vou pegar tudo pra mim. Tem um baú. Tem um baú. Tem um baú. Pega, pega, pega. Eu vou pegar tudo. Ah, você pegou tudo. Não, tá brincando. Pega ali no baú. Pega ali no baú. Me dá as ferramentas. Me dá as ferramentas. Sabe por quê? Hum, por quê? Porque hoje a gente vai precisar construir uma base pra poder sobreviver a ele. O lobisomem. Eu não sei. Mas me disseram que aqui no Flora Oeste existem muitos lobisomens à noite. Então a gente vai precisar se proteger contra eles, né? Ah, ainda bem que eu já estou protegido aqui. E também eu tenho a minha espada. Mas isso não é o suficiente. Você conhece a lenda do lobisomem? Que eu não conheço. Ah, ele é metade humano e metade lobo. Mas quer dizer que então ele vai devorar a gente. Ele vai, ele vai. E tudo vai acontecer. Sabe que horário? Que horário? Às três horas da manhã. E que horas são? Ainda bem que eu vou estar dormindo. Então não vai acontecer nada. Quem dorme essas horas? Quem dorme aí antes? Depois das dez das noites já pode ficar tranquilo. Que não vai acontecer nada. Ah, mas o Rafael dorme de tarde. Então, se ele está dormindo de manhã, ele vai acordar bem às três da manhã. E vai ter que se ver com o lobisomem. Eu que não quero acordar às três da manhã. Acorda, lobisomem! Ai, não, é verdade. Se eu dormir agora, eu vou acordar às três da manhã e vou ver o lobisomem e ele vai me bater. E daí ele vai me pegar. Você vai ficar sem sono se você dormir agora. Então, o que eu faço, lobis? Me dá uma saída. A saída é aqui, ó. Vem aqui. Não, não é esse tipo de saída. Aqui, ó. Aqui, ó. Só vem aqui e sai na casa. Não, não, não. Pode sair. Você se enganou, sabia? O quê? Ó, vem cá. Espera. Aham. Agora, onde é a saída? É pra lá. Então, vai lá. Vai você. Você tá preso em nome da lei. Mas quem garante que é você que tá do lado de dentro e eu que tô do lado de fora? Ah, eu já estou protegido aqui, ó. Não, 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 não. Não, não. Não. Tô protegido. Não. Não. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Eu mesmo. Errou. Eu tô do lado de dentro de novo. Ah, eu não tenho nenhum tipo de pá. Você pegou as pás? Me joga um pouco de vidro. Vidro? Tá. Vai colocando os vidros. Enquanto isso, eu vou pegando a pá. Eu tenho aqui, deixa eu ver. Quantas pás? Eu tenho essa pá aqui, ó. Você quer? Tá, pode ser. Qual pá que é essa? Nossa, que pá legal. É a pá de minério secreto. É mesmo? Nossa, muito divertido. Pega ela aqui. Deixa eu pegar. Ah, ela é boa? Ela nem deve ser boa. Que que é isso? Ela quebra instantânea. Que pá muito divertida. É a melhor pá de todas e ela é toda colorida. Agora eu vou colocar o chão. Ela é toda coloridinha. Essa casa aqui vai ser uma base muito protegida, quadradinha. Ou seja, não vai entrar monstro de nenhum lado. De diamante. Mas, ó, eu acho que ela tá muito quadrada. Tinha que ter algumas formas, né? Alguns corredores, alguma coisa. Pode ser em cima. Em cima dela dá pra fazer alguma coisa ali no telhado. Ah, é verdade. Ia ser muito divertido também. Ó. Aqui, pronto. Eu acho que tá com muita janela, López. Eu acho que deveria ter menos. Mas a janela é vigia. É vidro blindado. Ah, então tá bom. Então tá bom. Não, se for assim tá tudo bem, né? Se for assim sim. Ó. Vem aqui. Eu estou fazendo a bordinha. Porque aqui vai tá o telhado. Ah, aqui é o telhado? É o telhado e já é o piso pro próximo andar. Uh! Ainda bem que você pensa em tudo, hein? Ah, eu já tive uma ideia. Qual ideia? Vou fazer uma torre de vigia bem aqui. Você conhece essa maçã aqui? Que maçã? Ela é a maçã dos poderes mágicos. Essa é boa. Ela te dá efeito e você fica praticamente mortal com ela, sabia? Praticamente mortal. Prontinho pra poder enfrentar o Lobi-lobi. O lobisomem, mas ele não vai vir. Porque eu vou estar dormindo. Então se eu estiver dormindo ele não vem. Já que ele só vem as três da manhã. E se caso ele bater na porta e você achar que é o vizinho e você e ele entrar. E aí? Mas eu não tenho vizinho, ó. Só tem deserto. Não vai ser o cacto batendo na minha porta. Ah, eu não sei. Eu de você eu ficaria com medo. Vai que o lobisomem aparece atrás de você, né? Não, você que é medroso. Não, eu não sou medroso não. Vai que o lobisomem aparece atrás de você e te empurra assim, né? Não! Ah, tá vendo? Só ficou com medo, né? Acho que era o lobisomem. Acho que era o lobisomem. Não, não, não. Não estou discutindo, não estou discutindo. Acho que era o lobisomem. Globisomem. Ó, eu vou continuar fazendo a minha torre de vigia aqui. Enquanto isso, você fica aí, né? Tá bom, tá bom. Eu estou aqui. Ó, me ajuda aqui a fazer as paredes. Ah, mas você falou para eu ficar aqui. Não, você fica aí brincando. É isso que eu quis dizer. Ah, tá. Ah, você está fazendo uma torre de vigia? Uma torre de vigia com chão blindado. E quem vai ser o vigia? Ou seja, se ele passar embaixo. Vigia vai ser você que vai ficar acordado. Não, eu não vou ficar acordado, mas nem que me pague. Não, mas nem que te pague, se eu te pagar um milhão. Não, nem cobre um milhão eu fico. E por uma batatinha frita? Não, também não. E por um minério secreto? Não, muito menos. Então, por... Eu não sei mais o que oferecer. Por um Hellozíssimo. Hellozíssimo, por um Hellozíssimo. Ah, eu fico. Então, você tem que ficar pelo Hellozíssimo. É, porque todo mundo gosta do Hellozíssimo, George, não é? Todo mundo. E... Olha o que eu estou fazendo aqui. Ah, o que você está fazendo dessa vez, sério? Olha ali a minha cabine de vigia, como que ficou. Eita, está ficando muito boa. E eu já estou terminando a parte aqui de cima, viu? Tá, vai terminando aí. Já estou fazendo essa parte. A bordinha aqui para a gente não cair e ficar protegida. Prontinho. Aqui. Olha o tanto de parede. Me ajuda a fazer o teto aqui rapidinho? Estou indo, estou indo. Rápido, rápido, mas bem rápido mesmo. Só estou completando. Aí, completei. Ah, aqui é a parte do teto. Do teto? Aqui! Não! Ah, o lobisomem! O lobisomem! O lobisomem! Tá com medo, tá com medo. Não, você que me assustou, você que me assustou. Você que me assustou. Tá com medinho. Aqui? Não, não vale. Isso não é justo. Não pode ficar assustando os amigos assim. Eu não assustei ninguém. Você que se assustou sozinha. Não, você que me assustou. Você se assustou sozinha. Não, você está com sono, Lopers. Eu imagino. Estou sentindo que você está com sono. Quer dizer, então, que já está ficando de noite? Está ficando de noite? Não, não, não. Já está na hora de eu dormir. Ah, você dorme muito cedo. Acabando aqui, essa casa, eu já vou cair na soneca. É sério? Estão cedo assim? Mas toma cuidado com o lobisomem, hein? Não, não tenho medo dele. Eu vou estar dormindo, nem vou ver ele aparecendo. Ah, eu de você ficaria com medo do lobisomem, porque ele é muito assustador e horripilante. Nem vou ver ele. Tá bom. Então tá bom. Fecha tudo. Oh, Rauzíssimo, George. Pronto. Falta iluminação. Nossa base está protegida. Falta iluminação. Vou colocar, então, iluminações aqui. Nossa, essa é a melhor base, sério. Melhor base de todas. É a melhor base de todas. Aqui. O que é isso? O que é? Iluminação. Coloquei aqui embaixo. Nossa. Agora vou colocar aí em cima. Tá faltando a porta. É verdade, você trouxe ela. Eu tenho uma aqui, ó. Eu acho que a gente poderia ter outra porta aqui também. Aonde? Atrás. Ah, aqui também, ó. Aqui dá pra ter uma porta parada em nome da lei. Pronto. Parei, parei. Agora, só vou iluminar aqui em cima pra... Vai que o lobisomem nasce aqui em cima, né? Não, isso não vai acontecer. É muito difícil. Ei, eu acho que já tá ficando de noite. O céu tá indo embora, o sol. Tá ficando de noite, tá ficando de noite. Olha ali o sol. Olha a nossa base, como ela é legal. Ah, nossa base ficou a base mais bonita de todas. Não tem como. É uma base muito, muito incrível. Aham. Olha, eu tô fazendo a guarda aqui pra ver se tá vendo algum lobisomem. Pelo jeito, não. Ó, estou iluminando aqui, hein. Loper, você ficou de noite. Tá de noite. Olha ali, o sol tá caindo, né? Deixa eu ver, eu vou subir aí, eu vou subir aí. Tá pedindo, dá pra ver. Vai ter que ser muito rápido. Não vai dar tempo. Eu tô olhando. Ali, aqui, 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 aqui. Vem aqui em cima. É na lua cheia que ele aparece. Não, está com lua cheia. Ó, a lua tá cheia. A lua tá muito cheia. Olha como o vidro é resistente. É a prova de bala, escuta. Eita, é verdade. Como você conseguiu isso? Não fez nada. Uhul. Nadinha. Lua cheia. Eu acho que foi um mito, viu? Não vai aparecer lobisomem nenhum aqui. Nenhum lobisomem vai aparecer aqui. Nenhum, não tem como. Olha só, eu não tô vendo nada. Lobisomem. Ah, mais uma vez, o mago azul tá enganando a gente. Lobisomem, o que aconteceu? Hum, não aconteceu nada. Eu estou aqui fazendo a guarda. Eu acho que eu vou dormir. Ah, eu também vou dormir. Eu acho que eu vou dormir na torre aqui em cima, tá? Ah, que baralho é esse? Ai, 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 ai. Nossa, o que que tá acontecendo? É ele. O pé, o pé. Acorda. Quê? O que que foi? Acorda. O que aconteceu? Eu tô ouvindo barulho de tiros. O que aconteceu? Eu vi o lobisomem. Como assim você viu o lobisomem? Isso não existe. Não tem como. Ali é ele. Ali é ele. Aonde? Tô vendo ele. Ali. Aonde, Lopers? Não tô vendo nada. Aonde? Não, você acertou. Você me acertou. Lopers, abre a porta. Ele tá ali. Abre a porta. Toca, toca, toca. Abre a porta. A porta tá fechada, Lopers. Abre a porta aqui pra mim. Por favor. Lopers, abre a porta. Atrás de você. Ah, o lobisomem tá aqui. Não. Sai. Sai. Ai. Ai. Vai, corre, corre, corre. Corre. Eu não tenho armadura. Corre. Abre. Destranca a porta. Como que a gente vai destrancar a porta? Ela tava aberta. Vai. Vai vir aqui. Pronto. Não. Não. Fecha a porta. Ah, ela entrou. Ela entrou. Ai, 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 ai. A nossa base, ainda bem que a nossa base é resistente. Ela é 100% segura. Sobe. Segundo andar. Segundo andar. Não. Ele jogou pra fora. E você atravessou o vidro. Ele fez atravessar a parede. Eu vi. Que isso? Ele tá quebrando tudo. Carregando, carregando munição. Carrega. Não, não, não. Você quer uma dessa? Eu quero, eu quero. Tá, joguei aí. Tem munição, tem munição no chão. Me joga. Não, não, hein. Ah, eu tô sem armadura. Ele dá muito dano. Vai, vai. É agora. Eu tô redividindo. É agora. Eu tô redividindo. Tem outro. Vem, vem pro telhado. Vem pro telhado. Tem dois. Vem pro telhado. Ai, Lopes, ele tá me seguindo. Não. Vem o coração. Vamos, Lopes. Ele foi embora, ele foi embora. Lobisomem. Ah, ele tá aqui. Vai. Vai, sem parar, sem parar. Sai. Vai, derrotamos o lobisomem. Errou. A base diamante é a base mais segura de todas. Ele é muito fraquinho. Ele é muito fraquinho. Derrotou o lobisomem. O lobisomem. Lobis, 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 lobisomem. Derrotamos o lobisomem, Lopes. Você não tá feliz? Não, ele renasceu. Você não tá feliz? Cadê você? Ele renasceu. Você não tá feliz em ter derrotado o lobisomem? Ele renasceu ali. Nossa, ele renasceu ali. Ah, não. Não, tudo de novo, não. Ah, vamos. Vem, pega ele no bar. Vamos deixar ele afastado de casa. Não, vai chegar perto da nossa base. Sai daqui. Ah, já carregando. Corre. Ah, eu vou um pouquinho na espada. Vem. Vem, Lobis. Pode vir. Pode vir. Ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Não, não, não. Vou comer maçã. Vou comer maçã. Dá cobertura. Come maçã. Come maçã. Nossa, ele é muito forte. Sério. Acabou minha munição. Não, não, não acabou, não. Ele é o mais malvado de todos. Corre. Aqui. Vamos, entra pra base. Vai perto, vai perto. Entra pra base. Perto, dá mais dano. Vai, lobisomem. Você não vai ter chance. Aqui. Nossa. Uhul. Deu até uns lobisomem. E a nossa base agora está mais segura do que nunca, né? Está muito segura. Estamos protegidos aqui dentro. Uhul. E bom, pessoal. Essa aventura vai ficando por aqui. Eu queria pedir uma coisinha pra vocês. A gente está quase chegando em um milhão de inscritos. Então, se inscreve aqui abaixo. Ativa o sininho. E ajuda a gente a realizar esse grande sonho. Que é ter um milhão de inscritos, não é? Sim. E acompanhe todos os vídeos que estão saindo aqui no canal todos os dias. É verdade. Então, até o próximo vídeo. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E aí E tchau. Tchau.